As famílias que pretendem viajar nesse período de carnaval devem ficar atentas a um outro item, né? O licenciamento do veículo. A Polícia Militar Rodoviária lembra que a população não pode confundir IPVA com licenciamento. Então, pra explicar um pouco disso, o Tenente Reinaldo Martins, ele mostra pra gente aqui. A gente vai ouvi-lo aí, por favor. O veículo registrado em Minas Gerais pode trafegar com licenciamento ano 2019 até o dia 31 de maio de 2022. Não confunda o IPVA com licenciamento. O IPVA 2022 inicia o vencimento no mês de março, mas o licenciamento 2022 deve ser exigido somente no segundo semestre. Veículo registrado em outro estado, o proprietário deve acessar o site do respectivo Detran e consultar.